Um ato ecumênico em memória às vítimas da tragédia na Boate Kizem, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi realizado hoje na Catedral Metropolitana de Brasília. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. O repórter Paulo La Sálvia acompanhou essa celebração e traz pra gente os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O ato ecumênico aqui na Catedral Metropolitana de Brasília terminou agora há pouco. Teve mais ou menos uma hora de duração. Além da presidenta Dilma Rousseff, ministros e o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, estiveram presentes. Por ter sido um ato ecumênico, envolveu representantes de diferentes religiões. Na verdade, Renata, foi uma grande celebração em homenagem às 238 vítimas de um incêndio que ocorreu no fim do mês passado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 72 pessoas ainda permanecem hospitalizadas em Porto Alegre e em Santa Maria, 21 em estado grave, respirando por meio de aparelhos. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas em inquérito pela Polícia Civil Gaúcha. Assim que recebeu a informação do incêndio, o governo federal tomou uma série de medidas para prestar socorro. Hoje, por exemplo, o Ministério da Saúde divulgou novas propostas em relação ao atendimento aos familiares e às vítimas do incêndio. Continua, por exemplo, o acompanhamento em relação às vítimas que estão em estado grave, em relação àquelas que já receberam alta. A ideia é padronizar o atendimento, por exemplo, em novos exames e consultas. O plano de ação do Ministério da Saúde vai até o próximo dia, 18 de fevereiro. 164 profissionais estão envolvidos nas ações e até agora já foram realizados 600 atendimentos.